O que acontece com as denúncias da CPI após a votação do relatório? Se o relatório final for aprovado na comissão, denúncias seguirão diferentes caminhos. Entenda. Assista agora em Últimas notícias. Se aprovado na próxima terceira-feira, 26 de outubro, o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, da pandemia vai percorrer várias instâncias da Justiça. No caso dos envolvidos que têm forro privilegiado, ministros de Estado e parlamentares federais, é a Procuradoria-Geral da República quem decide se oferece denúncia ao Supremo Tribunal Federal, STF, ou se arquiva o processo. Mais lei as últimas notícias no portal SBT News. Já as demais sugestões de indiciamentos serão distribuídas para os Ministérios Públicos Estaduais, do Rio de Janeiro, do Amazonas, do Distrito Federal e de São Paulo. São esses órgãos que irão encaminhar denúncias à primeira instância da Justiça. A situação do presidente da República é especial porque o relatório sugere que ele seja indiciado tanto por crimes comuns quanto políticos, os chamados crimes de responsabilidade. Em qualquer caso, para que Jair Bolsonaro, sem partido, seja investigado, além do oferecimento de denúncia por parte da PGR, é indispensável autorização da Câmara dos Deputados. No caso do crime contra a humanidade, a denúncia pode ser enviada diretamente para o Tribunal Penal Internacional, em Haia, na Holanda. Na semana que vem, o relatório deve ser entregue pessoalmente ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e ao presidente da Câmara, Arthur Lira, PP Alagoas. Leia também. O senador Humberto Costa, PT Pernambuco, acredita que o relatório não será arquivado. A CPI também está pronta para, se for o caso, apresentar ao Supremo uma ação subsidiária, para que o próprio Supremo faça investigação ou determine a Procuradoria-Geral da República que ela investigue e aprofunde os fatos que nós relatamos, disse o parlamentar. Já o senador governista Jorginho Melo, PL Santa Catarina, acredita que as denúncias não seguirão, adiante. Isso não vai dar em absolutamente nada, vai para o doutor Aras, o Procurador-Geral da República, e ele com a responsabilidade, isento de politicagem, que é o que a comissão fez até hoje, vai dar o seu veredito, afirmou. Sobre as pessoas apontadas no relatório, que não foram ouvidas pela comissão, o criminalista Pierpaolo Cruz Botimi, explica que sugerir o indiciamento delas é prerrogativa do colegiado. A CPI é como se fosse um inquérito policial. E no inquérito policial, o delegado tem uma certa liberdade de investigação e uma certa autonomia para indiciar ou não indiciar. É uma questão que vai ser discutida no Supremo. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.